Olá, boa noite. Eu venho com a simpatia agora pra separação. Pode ser de amizade, pode ser de casal, pode ser afastamento de qualquer pessoa. É pra afastar mesmo. Aqui eu tenho o nome escrito um do lado e um do outro, ó. Tá vendo? Bota a câmera aí bem pra pé. Um lado escrito, um do outro. Vou dobrar. A câmera tá muito longe, tem que tá mais perto que pra pegar as coisas. Colocou o nome aqui dentro, aí você vê que o sal grosso, tudo tem que ser com sal grosso pra quebrar a resistência da pessoa, ó. Coloca o sal grosso. Eu pensei que esse vídeo não ia prestar, mas presta. Ó, aqui, pra quebrar mesmo a resistência do casal, ou amizade, ou casamento, pra destruir. Ó, não vai ter que se colocar mais não, ó. Aqui eu tenho sete pimentas dele de mousse. Se ela tomei madura, assim que é boa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, o que que eu vou colocar agora? Óleo. Óleo de comida. Óleo de comida. Vai mentalizando, vai pedindo. Aqui, eu tenho um azougue. Tá vendo a bolinha assistente, ó? Mostra aí. Eu vou colocar a pedra de azougue. Aqui dentro, ó. Caiu. Aqui, eu tenho cachaça. Coloca a pinga. Pra completar. Aí, o que que você vai fazer? Vai mentalizando. Que eles peguem raiva. Que eles peguem nojo. Que eles não se suportam olhar uma cara do outro. Você vai fechar o vidro. Fechou? Chacoalha. Chacoalha, mentaliza. Aí, eles brigando, separando. Tomando nojo. Tomando raiva. Vai mentalizando e pedindo. Que se separe. Que brigue. Que saia nos tapas. Não parou na delegacia. Que se estapeia. Que tome raiva. Que tome nojo. Aí, ó. Deixa aí. Sabe o que que você vai fazer com isso aí? Você não precisa entrar no cemitério. Você vai jogar do lado do muro do cemitério. Pro segundo cemitério. Tomar conta deles aí. Fazer com que eles briguem. Com que eles se separem. E é mais uma magia. Uma simpatia. Não tem entidade nenhuma. É só chegar lá. Jogar. Vira as costas. E vai embora. Um axé pra todos. Tchau. Tchau.